Fui a uma festa de divórcio Começou por volta da sede Pois são com muita atenção Porque a coisa promete Não faltava lá ninguém Os noivos e o sogro tolo Os padrinhos e os amigos E até se partiu o bolo Tudo ficou a saber O porquê deste final O pai era intrometido Infernizava o casal Entrava no quarto deles Enquanto faziam amor Só para dizer que há mercearia Comprar pão e couve-flor O sogro era uma besta Metia o nariz em tudo Implicada com as calças Escondeu-lhe o sobretudo Agora chegou ao fim O casamento maravilha No fim da festa de divórcio Eu fui falar com a filha Disse que o casamento Foi a pique Parecia mesmo Titanic Pânico Os padrinhos estão borrachos E dizem à força toda Está-se a comer melhor hoje Do que no dia da boa fé A madrinha acrescentou No casamento fiquei mal Foi do bacalhau com nata Rebentou-me o intestinal Em conversa com o sogro O senhor para estar na festa É porque ficou amigo Dos seus enrores e esta Hoje somos conhecidos Ele considera-me um chato Na altura paguei eu a boda Hoje vim comer a pato O sogro era uma besta Metia o nariz em tudo Implicada com as calças Escondeu-lhe o sobretudo Agora chegou ao fim O casamento maravilha No fim da festa de divórcio Eu fui falar com a filha Disse-te o casamento Foi a pique Parecia mesmo Titanic O sogro era uma besta Metia o nariz em tudo Implicada com as calças E escondeu-lhe o sobretudo Agora chegou ao fim O casamento maravilha No fim da festa de divórcio Eu fui falar com a filha Disse que o casamento Foi a pique Parecia mesmo Titanic Disse que o casamento Foi a pique Parecia mesmo Titanic O casamento maravilha O casamento maravilha O casamento maravilha O casamento maravilhoso O casamento maravilha